A Polícia Militar, patrulha da Força Tática, estava em patrulhamento no bairro Monte Líbano e deparou com um adolescente traficando drogas. Eu estou aqui com o soldado Arcângelo, que vai dar mais informações. A Polícia Militar, em cumprimento do seu dever constitucional, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, essa equipe estava em patrulhamento pela rua Caçapava, próximo a uma escola no interior do centro comunitário do Monte Líbano. É um local conhecido já como ponto de tráfico. Visualizamos um indivíduo em atitude suspeita. No momento em que a equipe foi abordar o mesmo, ele dispensou algo no chão e no momento da busca pessoal do mesmo, foi localizado no imposto do mesmo, certa quantidade de droga e dinheiro. Tem passagem pela polícia? O mesmo já foi conduzido duas vezes por tráfico. E qual a idade dele? 17 anos. Qual é o índice de criminalidade ali na região? A Polícia Militar vem realizando patrulhamento pelo local para coibir os índices de ilícitos penais. O que vai ser feito com o adolescente agora? A ocorrência está sendo apresentada aqui pelo plantão policial. Estamos esperando aparecer o delegado de plantonista. Quem trabalhou nessa ocorrência? Equipe de Força Tática do 10º BPMI. A CIDADE NO BRASIL